Oi rapaziada, Kiko Motas Patrocinador do canal Loucos Putridas 71 Show de bola, especializado off-road Peças e oficina, preparação de suspensão Loucura, loucura, cara é ninja Loucura, loucura, rapaziada Bebel, Bebel, vem cá Bebel Por enquanto o voo mais alto Esse aqui no voo mais alto ainda continua sendo preto Olha lá, olha lá, olha lá Eles estão saindo do chão, hein Agora, quem está vindo ali? Ai, 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 ai Aí ela desliga a câmera, quer ver? Aí, olha Cachaça e whisky aqui, olha Nada de cerveja Cachaça e whisky aqui, olha Agora, vem Vem, que a câmera está ligada Vem chugando Agora, olha Olha aí, o gurizada está voando Tem nada de tomar refrigerante, não, amolacha? Nada de refrigerante Aqui, olha Aqui, olha Isso É isso aí Que loucura Show de bola, rapaziada Isso, galera Vem chugando Vem chugando Vem chugando Vem chugando Vem chugando O que está acontecendo com o trilhão Que loucura Não é um malta burro, galera Capela de Santana, motocard, galera Aí vai pichinha Pichinha, Beto Sai do chão lá Ó Ó Aqui, Gela Vai cá, Gela Vai cá Uhuhu Opa, errou Não, não estamos aí Não estamos aí Tão 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 estamos aí Vamos lá Olha só Vem brincar do desafio Isso, liga essa câmera Liga a câmera aí Bora, Gela Tiozinho, já tira Galera, os de Alagoela Tiozinho, Tiozinho Galera, cai na trilha Tiozinho não gosta de whisky Tá só no defri, né Tiozinho? Só no defri, né Tiozinho? Só no defri, né Tiozinho? No leite ninguém foi ainda No leitinho ninguém foi, né Tiozinho? Ninguém quer tomar leitinho ainda Aqui, do lado de cá Vem O vento tá chegando Bora, fecha o cano Sai do chão Agora Opa Quase galera virou pra trás Aí o pessoal chegando Primeiro ponto Desafio da cachaça, da caipira Tá, mas foi todo mundo na cerveja Aí, gulila Uhuuu Aí, gulila Cerveja do leitinho, sei que ninguém vai vir Lá do leitinho não Lá do whisky, lá do whisky Aí Uhuuu Uhuuu Tô correndo Quede do leitinho, Tiozinho? Quede do leitinho, pode do leitinho Aí, venez Top Quede do leitinho Quede do leitinho Mais duitinho Mais duitinho Olha ali Uhuuu Bora, 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 bora Vamos de leitinho Caralho, eu rompo Vai embalar por quê? Pra que embalar? Pra que embalar? Pra que embalar? Vem do whisky aqui, ó Quem gosta de whisky, ó Aí, gulila Quem gosta de whisky é uma cachaça? Metralha Não, tudo na cerveja, hein Não, tudo na cerveja, hein Foi tudo que voa lá em cima? Meu Deus Vamos de novo Ó, ó, ó Lá vem o pá, é o pá, é o pá É, gulila É, gulila É, gulila É, gulila É, gulila Ó, Eduardo Olha só, olha só, bora de amigo Uhuuu Ai, ai É isso aí, rapaziada Vamos lá Aí, gulila Bora, meu amigão Bora, meu amigão Lá vai o Vini Lá vai o Vini Aí, gulila Uhuuu Tá buando, hein, Vini Aí, gulila É isso aí, Vini É, é o Vini Rapaziada, pula e desce Pula e desce A trilha continua aqui embaixo Pula e desce Ó, ó Aí Olha lá, estraga ele Bora, Papai Noel Ó, aqui, ó Aqui, 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 onde é que tu vai? Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, ó Esse aí gosta de refrigerante Se não bebe álcool Mas vem, garaja, fronde Esse é o whisky Uhuuu, Papai Noel hoje Ai, ai, cuida Ai, que saltinho, hein? Vamos ver, hein? Chega de tomar refrigerante Vem tomar cerveja Vem tomar whisky aqui, ó Ó Ó, vou tomar whisky aí, ó Ó Opa Acelera isso aí, meu amiguinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem pro whisky Aqui, ó Dá cachaça e whisky aqui, ó Ó, ó Olha que barbada Olha que barbada Olha que barbada Ai, ai Uhuuu Fica muito fácil Tá fácil, Papai Noel Ó Ah, ah, ah Aí, meu amiguinho, ó Whisky, ó Whisky, ó Whisky, ó Whisky e cachaça Ah, merda que deu Olha lá, ó Por aqui, ó Olha só Olha só Vai, vai, mostra pra ele como é que é Olha Lá vem o pá de novo, lá vem o pá de novo Olha o pá Aí, Gure Ó Olha lá, cara Viu como é que é? 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 Mostra que o metralha também sabe voar Vai, Gia Aí tem esse pressão, Gia, vai Ó, ó Ó Ó Lá vem, Gia Aí, Gure Ó, Gia, hein Lá vai o pá de novo Ó E aí, garoto Vem daqui, vem daqui Cuidado, cuidado Dá uma segurada aí Quase, bem que tu viu Olha o Kiko, olha o Kiko Aí Kiko Eu quero deixar isso daqui O Kiko vai aqui desse lado Olha, deixa eu te pôr aguardando aí O bolache, pôr aguardando Aqui, olha Não, não, não posso ficar no joelho Não, não, não Negativo Aqui, olha, cachaça aqui, olha Aí, isso aí não, isso é muito caminho Que saltinho Aqui, olha Aqui, olha Cachaça, vai cachaça Olha aí, vem chocando Vem chocando Olha aí, viu Vai, vai, vai Opa Olha aí, olha aí Ai, 71 Vem chocando, voa Vem chocando Olha aí Olha aí É isso aí É isso aí Pede pressão Olha aí Olha aí Olha aí Bebel Bebel Vem cá Bebel Refrigerante não Bebel Refrigerante não Aí Tá de dor Por enquanto o voo mais alto Se eu quero o voo mais alto Ainda continua sendo o Beto, né? Ae, gurizada, que show! Primeiro desafio do Moto Cap, galera Ae, venga, balola, três coroas, galera Opa, opa, opa Errou! É, bonito o nosso esporte Galera, olha lá, o titio aí, mano Olha ali, mas já Mano, foi muito fraco, muito fraco, mano Vamos ver aqui no isque, no isque Vamos ver Aí vem, piloto, aí vem Eu quero ver, eu quero ver Opa, que assusta, galera Guia reto pra cima Vamos ver, vamos ver Acelera, acelera Só não quebra a minha moto Se eu morro Vamos, bom, eu quero ver Agora, e agora? Vai, já, piloto Show de bola Deu show, deu show Gabalama, três coroas, galera Opa, opa Errou Segura que eu vejo Olha a Kathleen Kathleen, representando a mulherada, galera Que show Isso aí, galera Sim, que é bonito Sim, que é bonito Coca brava Ai, saco, piloto Agora nós viramos, gente Vamos deixar o que eu vou Mais um produto, coca brava Olha Meu, mano, vamos trocar a profissão aí Eu vou Tiozinho gravando os vídeos dele também Tem que eu ensinar vocês, né? Sim, que é bonito Filma aí, tiozinho Fim da picada de Nova Rapos, galera Chegou o Papai Noel Mais Garagem 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 Ó, vem chocando Ó, vovó cabrava Há vindo dois tempos, ó Oi, oi Eita Ô, vovó cabrava Ah, eu quero ver aqui, ó Aqui no whisky, ó No whisky Ai, mais um que gosta de refri Boca brava Mais um que gosta de refri Cadê os boca brava aqui no whisky, ó Olha, esse vai, esse vai Deixa o canto, meu amigo Vamos, meu amigo Boca brava Pelo menos o do boca brava pra representar, né? Eu não vi, cara Não vi, não vi Mas ele voou aqui, ó Ó, ó, ó Ó, refri, ó, refri Opa Não dá, não dá, não dá Não, o KTM não vai Aí tem que vender a van pra arrumar o KTM do homem Não, não, não Não, não, não Aí é outro nível Não, não, não Não brinca com a cobra Não brinca Bora, bora Aqui Ai, guri É, bonito Boa, bonito, hein Os boca brava mandando pressão, hein Os boca brava mandando pressão, hein Não, não é o bica, né Não, não vou falar nada Acho que não é, né Não é o bica que subiu aí agora, né Pelo pintinho ali, né Não, né Só o que me falta, né Vai, sai, guri Oh, 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 oh Cuida, cuida Cuida, cuida Dá uma segurada aí Dá uma segurada aí Não machucou? Tá legal, tá legal Tá maluco, galera Tá legal Vamos fazer um break aqui Faz sapo e luta, hein Não pode embalar, para aqui Não pode embalar, não pode embalar Vamos segurar, tem que arrancar daqui, ó Pelo menos o som do boca brava Vai ter que voar mais alto, hein Então estão levantando o tijolo Oh, rapaziada do boca brava Sai daí que ele vai voar por cima Ele vai levantar voo Eu quero ver, eu quero ver Fez essa piafqueira toda para pular assim Oh, oh, oh Pelo menos o som do boca está voando Aí vem o piloto, aí vem Pressão, pressão Serreto, prazer Primeiro parado da água, galera Aqui no Bocati Quarto trilhão do Matapur, galera Capela de Santana, galera 18 de dezembro Ai, crema Crema de foguetinho, bolo Fala, Dijan Fala, amigo Fala, amigo Fala, amigo Sempre Solê lama Aqui tem a atmosfera, é Tudo bem? Sempre Fala, amigo Fala, amigo Daqui lado Sai agora Opa, errou Segura, segura, segura